Você é a joia mais rara que eu conheci Você é aquela flor mais linda ali do meu jardim Com você eu faço tudo sem dizer não Você é insubstituível pro meu coração Minha joia rara, eu amo você E não vai ser essa distância Que me faz desistir de você Minha joia rara, eu amo você Onde quer que eu vá, eu vou Só pra não te perder Eu amo você Você é a joia mais rara que eu conheci Você é aquela flor mais linda ali do meu jardim Por você eu faço tudo sem dizer não Você é insubstituível pro meu coração Minha joia rara, eu amo você E não vai ser essa distância Que me faz lá desistir de você Minha joia rara, eu amo você Onde quer que eu vá, eu vou só pra não te perder Eu amo você Eu amo você